Olá, concurseiro! Mais uma vez o professor Alessandro Pinon aqui com vocês para trabalhar Super Dicas CEMED, tá bom? Do concurso público de São Luís do Maranhão aí. Vamos lá, concurseiro! São dicas de atualidade, tá bom? Com o professor Alessandro Pinon. E a nossa dica agora que nós vamos trabalhar é a Operação Lava Jato. Observe bem, né? Essa Operação Lava Jato é uma das maiores, na verdade, a maior operação já vista nesse país, ok? Vamos verificar aqui, concurseiro? Primeiramente, vamos verificar a origem do Lava Jato, certo? A origem do Lava Jato. O Lava Jato, concurseiro, vai se originar numa microinvestigação que ocorrerá lá no sul do Brasil, mais precisamente na Justiça Federal ali em Curitiba, lá no sul do Brasil. E naquela ocasião, estava-se investigando o desvio de recursos usando uma rede de postos de combustíveis e Lava Jato de automóveis, tá? Para movimentar recursos ilícitos, pertencentes a organizações criminosas inicialmente investigadas. Então, o desvio desses recursos ali no sul usando uma rede de Lava Jato de automóveis e de combustíveis acabou denominando a operação que ficou sendo a Operação Lava Jato. E nessa microinvestigação, se chegou lá nos contatos, através de uma rede de informações, se chegou na Petrobras. E muita gente também. A maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Ok, concurseiro? Vamos lá? Beleza? Então, eu vou explicar para você o seguinte aqui, ó. Preste atenção. Qual é a ideia central aqui? Qual é a ideia central que temos que trabalhar? É o seguinte. É uma estrutura didática, tá? Para a gente poder entender esse contexto geral. Você tem aqui as empreiteiras envolvidas, são os atores, as empreiteiras, os operadores financeiros e os funcionários da empresa estatal lá da Petrobras, tá? O que vai acontecer? As empreiteiras, elas querem ganhar as obras da Petrobras, as licitações, né? Que são milionárias. Então, elas se organizaram em um cartel, o concurseiro, se organizaram em um cartel. Elas se cartelizavam, tá? Ou seja, elas definiam, através de cartas marcadas, quem ia ganhar a licitação, tá? Dando prejuízo aos cofres públicos, principalmente. Como é que elas faziam isso? Como é que elas conseguiam, professor? Ora, elas acabavam desenvolvendo propina para os funcionários da Petrobras. Mas, antes dessa propina chegar nos funcionários, passava por um operador financeiro, que tentava mascarar esse dinheiro, tornar esse dinheiro de ilegal em legal, tá? Como é que se fazia isso? Preste atenção. As empreiteiras enviando o recurso para os operadores, através de movimentações no exterior, contratos com empresas de fachada. O dinheiro chegava lá. E depois, os operadores tinham que dar o dinheiro para os funcionários, tá? Como eles faziam isso? Recebia em espécie, por transferências ou através de pagamento de bens, concurseiro. Ou seja, obras de arte, carros importados, tá? Em espécie, tudo isso os funcionários recebeu. Mas os funcionários recebiam e davam o quê? Os funcionários davam informações privilegiadas às empreiteiras para se ganhar a obra, tá? Informações privilegiadas, né? Desses funcionários. Afastavam outras empresas que não estavam no cartel, certo? E também omitiam a existência desse cartel das empreiteiras. Então, esse é o principal esquema aí da Operação Lava Jato. Ok, concurseiro? Beleza? E agora alguns exercícios, olha só. Bem simples aqui. Porque foram várias fases, né? Concurseiro, várias fases, mais de 30 fases. Eu coloquei aqui uma das principais para a gente poder visualizar. Mas eu aconselho o concurseiro a pegar as três últimas, as cinco últimas fases também. O que significa o nome da 24ª fase Lava Jato? Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a 24ª fase da operação, da qual o principal alvo foi o ex-presidente Lula. A PF fatizou essa operação de... Você consegue identificar aí, concurseiro, qual foi a fase, qual o nome da fase que fez o Lula dar aquele depoimento no sistema de coerção? Lembra? Foi a fase chamada de Aleteia, em busca da verdade. A verdade sobre o sítio, a verdade sobre o Instituto Lula, a verdade sobre o Triplex, um apartamento lá no Guarujá. Tudo começou basicamente aqui, nessa operação da Aleteia. As investigações sobre o Lula, principalmente. Ok, concurseiro? Beleza? Então, está feita a dica sobre Lava Jato. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!